Caramba, vocês viram isso aí? Catiúcho foi atacado por um alien, maluco! Um alien! Já era! É, Rafael, até parece. Eu fui atacado por um alien real! Sei lá, cara! Sei lá, cara! Esses bichos aí agora deram pra invadir o multiverso e agora estão atacando o universo que não são os deles? Porra! É, mas isso é verdade. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Alien Covenant, o mais novo filme da saga que tava aí sendo super aguardado pelos fãs tá chegando e veio aí pra continuar a história exatamente de onde Prometheus parou. Prometheus, que não é lá exatamente? Há uma unanimidade entre os fãs, não é verdade? Cara, Prometheus começou muito bem só que eu reconheço que tem mesmo algumas falhas. Mas esse novo filme veio pra explicar a origem dos aliens e deixar o coração dos fãs daquele jeito, assim, sofrendo, sabe? Pois é, e falando dos aliens, os bichos são casca grossa mesmo porque eles não respeitam o espaço de ninguém. Os xenomorfos de Alien já bateram cabeça com muitos personagens da cultura pop. Não foi só com O Predador, não. Com ele, como todo mundo sabe, teve até filme. Então, começa a lista aí que eu também quero saber, Rafa. Vai. Se liga, não satisfeitos em caçarem só soldado Ripley nos quatro primeiros filmes da série, eles infestaram o multiverso. Como eu tinha dito, Alien vs Predador é o mais pop desses embates. O filme tá longe de ser uma unanimidade entre os fãs, mas sabiam que eles já se encontraram antes nos quadrinhos e nos games? Em 1994, os arcades ganharam Alien vs Predador, um biremap frenético, onde você podia escolher entre duas espécies de predadores e dois soldados humanos e sair por aí detonando com os aliens. Se ao menos eles tivessem seguido essa linha nos filmes... Sei não, viu? A história é um pouquinho estranha, né? A gente tem que reconhecer. Vamos reconhecer. Ah, parece que é dado certo no jogo e nos quadrinhos, vai? Ah... Quem é burro o bastante pra pegar a briga com o Superman? Esses xenomorfos, claro. Sim, o todo poderoso da DC. Aposto que você pensou algo como Ah, mas o Superman poderia acabar com todos eles com um soco. Bom, realmente poderia, mas a balança não tá pendendo pro lado dele. Em Superman Aliens, de 1995, nosso herói descobre uma colônia kriptoniana perdida em outro planeta e vai investigar. Só tem dois problemas. Ela é bem longe do sol amarelo da Terra e tá infestado de aliens. Mas também, que ideia, né, Superman? O cara foi estacar lá nos confins do universo pra mexer com o alien e ficou sem poder. Quer saber? Bem feito. Bem petrouxa. É, mas o Clark não foi o único da DC a fazer isso, não, viu? Quem também teve que lidar com a infestação dessas criaturas foi o Batman. Mas no caso dele, o negócio foi mais bizarro ainda. Versões xenomórficas dos vilões de Gotham. Pensei agora, Coringa, Era Venenosa, Espantale, Crocodilo, todos aliens. O negócio deu tanto problema que depois ele e o Superman tiveram que se unir pra lidar com as criaturas. E pra completar o crossover, adivinha quem ele chamou pra ajudar? Os Yautia, que vocês aí de casa devem conhecer como Predadores. Muito tenso. Isso rolou em Batman e Superman vs Aliens e Predador. Deve ser a pior história da humanidade. Meu Deus, por que não só duas pessoas? Acho que aqui também vale citar o sensacional fã-filme Batman, Dead End, que viralizou na internet quando foi lançado em 2003, antes mesmo desse termo existir. Lá, o Cavaleiro das Trevas enfrenta aliens e predadores sozinho. E vence. Porque ele é o Batman. O Lanterna Verde foi outro personagem que encarou de frente essas criaturas babonas aí. Ah, eu odeio o baba, sério. Acho que o alien vai me matar só de babar assim na minha frente que eu tenho muita agonia. Essa reação aqui é real. Ah. De verdade. Ah, é muito nojento. Para. Bota a tela preta nessas horas. A minissérie do ano 2000 mostrava os encontros que Hal Jordan e Kyle Rayner tiveram com os aliens em diferentes épocas de suas vidas. Era tipo um recordar a FB, só que sendo muito mais perigoso. Ô, Dona Warner, bota logo aí os aliens com o vilão aí do filme da League da Atitude. Tá tudo certo, fica tudo em casa. Eu ia adorar ver. Não, cara, pelo amor de Deus. Pelo menos no primeiro filme, não. Não, de jeito nenhum, tá? Falando em quadrinhos, o Juiz Dredd teve a infelicidade de encontrar esses demônios no espaço em Juiz Dredd vs. Aliens de 2003. A história não poderia ser mais simples. Aliens invadem Megacity 1, infectam a galera e agora o Dredd tem que resolver. Para ele é só mais um dia no escritório, né? Meu irmão doido! Eles já encheram o saco de todo mundo. Os Wildcats, esquadrão de super-heróis da Image Comics e até a Buff e a caça-vampiros também já tiveram problemas com os aliens. Tô falando que isso aí é coisa do demônio, isso aí é o poder do satanás, isso aí. É porque a gente nem falou de uma aberração chamada... O quê? Chamada o quê? Ali vs. Predador vs. Exterminador do futuro. Gente, isso não é zoeira. Isso realmente aconteceu. Não, gente, sério. Por quê? Por quê? Sério. Parece uma bagunça, e realmente é, mas é uma bagunça que dá muito gosto de ler. Essa foi uma minissérie em quatro edições lançada no ano 2000 pela Dark Horse Comics e mostra uma batalha sem precedentes de três dos maiores ícones do cinema com direito a Tenente Ripley e John Connor lutando lado a lado contra todos eles de uma vez só. Gente, sério, é de explodir a cabeça de qualquer um que tá lendo. Sério, imagina isso no cinema, cara. Cara, poderia ser muito bom ou poderia ser péssimo. Vai saber, né? E já que a gente tá falando dos aliens, vamos finalmente falar do filme novo, né, Rafa? Pelo amor de Deus. É isso aí, Alien Covenant, que finalmente chegou, mas acho que antes de a gente falar dele, a gente devia explicar pro pessoal de casa um pouquinho da cronologia dessa série, porque ela ficou um pouco... É... Fusa, né? O primeiro Alien, o filme, foi de 1979 e de lá pra cá, o Ridley Scott, que é o criador disso tudo e que não é bobo nem nada, deixou muitas brechas pra que as histórias fossem contadas. Segura aí só por cima. A história começa em Prometheus, filme de 2012, que foi uma estratégia de marketing muito furada, porque, tipo, por causa de quê trocaram o nome que todo mundo conhece como Alien pra botar Prometheus, mas... Tá, beleza, então, deixa quieto, vai. Fida que segue. Depois dele vem o Alien Covenant, que é esse filme que tá passando nos cinemas agora. Alien, o oitavo passageiro. Primeiro longa lançado no cinema, o segundo vem mesmo em seguida, com Aliens do Resgate, de 1986, depois Alien 3, e finalmente Alien Ressurreição. Bom, como eu tava falando, essa é a cronologia da série, bem por cima, assim. Isso porque eu não mencionei os vários jogos, livros e HQs que fizeram em cima dos filmes. Não, não, não. O que importa agora é que o Covenant é entre o Prometheus e o oitavo passageiro. Isso importa porque esse novo filme é a ligação direta desses dois. Basicamente, Alien Covenant chegou pra fazer o que Star Wars Rogue One fez pelo episódio 4, entendeu? O novo filme mostra uma nave espacial lotada de humanos que estão à procura de um planeta que eles possam colonizar. No meio do caminho, como esperado, nem tudo dá certo e eles acabam tendo que encontrar os temidos aliens. Apesar do roteiro nada inovador nesse sentido, o filme em si, as cenas, valem a pena e são diferentes sim. Não todas, lógico. Ainda rola aquele clichê básico de pessoas se separando do grupo pra morrer, acontecimentos que claramente são homenagens aos filmes anteriores e coisas do tipo. O meu maior medo com tudo isso é que o filme se perdesse ali no território entre terror espacial e filosofia. Filosofia? É, porque como eu falei, ele é uma continuação direta de Prometheus e nele a gente vê muito essa coisa de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, Mas esse aqui também tem isso, né? Tem, mas é melhor trabalhado, eu acho. As cenas de ataque do alien, de luta, de medo mesmo, junto com os efeitos e os sons impecáveis deixam o clima bastante aceitável. Até porque pra mim, né, vocês sabem que não precisava de muito pra dar medo. Vamos ser sinceros aqui, né? Não, mas dá uns calafrios e sustos mesmo. Tem muito sangue, tem gente sendo morta, digamos que é bem alien do passado nesse sentido. Pra mim, o que faltou mesmo foi o elenco. Não que os atores sejam ruins, tem até o James Franco no meio. Mas a maioria dos personagens não são marcantes. A participação da Daniels, a atriz Catherine Waterston, que poderia ser a nova Ripley, passa longe do carisma da Sigourney Weaver. Agora, palmas pro Michael Fassbender, o cara pra variar se garantiu muito. É o melhor a todo filme, na minha opinião. Pode crer, o cara interpreta dois personagens ao mesmo tempo, dois androids, e consegue ser marcante e diferente em cada um deles. É verdade. É isso, com certeza vale a pena ver o novo Alien. Até eu vi, gente, com aquela baba toda, mas eu assisti mesmo assim, entendeu? Então assistam, tirem suas próprias conclusões e eu cuspi minha boca todinha agora. Tá bom. Estamos de volta e agora a gente vai falar mais uma vez de uma coisa que todo mundo já sabe que a gente ama, que é jogo 2D, né pessoal? Mas o dessa semana é especial, porque apesar de ser um projeto internacional, o jogo é produzido para um brasileiro, Guilherme R.D. Martins é o nome do cara. Ele criou uma franquia de jogos para PC chamada Momodora, que agora, no seu quarto episódio, Reverie Under the Moonlight, está chegando pela primeira vez nos consoles de mesa. O título é uma pré-sequência e você não precisa conhecer o roteiro dos jogos anteriores para entender o que está acontecendo. Nitidamente, a gente percebe que o estilo segue os moldes Metroidvania que tanta gente ama. Metroidvania, vocês sabem, né? Parece um mundo aberto com um mapa meio labirinto, mas no final das contas é bem linear. É, mas o que conta é você descobrir como seguir em frente e encarar os desafios. Apesar de os personagens seguirem o padrão bonitinho japonês, o clima e o roteiro do jogo deixam um tom sombrio no ar, que é complementado por uma boa narrativa. A protagonista é uma sacerdotisa chamada Kahou, que tem a missão de curar a maldição que atingiu o reino de Karst. O principal poder dela é transformar uma folha em lâmina que acaba sendo um tipo de adaga para atacar os seus inimigos. Comparado a outros jogos do gênero, Momodora não tem tantas opções de ataque, o que acaba elevando bastante o desafio. Ele não chega a ser difícil como o Stonewall que nós já mostramos por aqui, mas certamente está acima dos jogos de Castlevania que são bem parecidos. Cara, no final das contas, Momodora acaba sendo algo bem divertido, especialmente nesses tempos que a gente está tendo que viver sem novos Metroid e Castlevania. É, a nossa única queixa é o tamanho do game que bem que podia ser maior, né? Manda mais para a gente que realmente ficou pouco. Olha, ele está chegando mesmo, porque o quinto episódio já está sendo produzido. Então é isso, galera. O Eu Play de hoje vai ficando por aqui, mas antes disso, já que vocês estão interagindo tanto com a gente aí nas nossas redes sociais, a gente não poderia deixar de interagir com o nosso público amado também. Então vamos agora para os nossos já tradicionais alôs. O primeiro alô de hoje, um beijo enorme, vai para o Rajne, que é namorado da Lara e ela me pediu isso. Gente, sério, é muito fofo, eu amei. Mas também tem outras pessoas muito legais aqui. Tem a Lara Fernandes, o Ederson Gomes, a Raiza Silva, Jackson JM, Elane Rabelo, além do Gustavo, de nove anos, que o pai dele veio falar que ele é muito nosso fã. Um beijo enorme, Gustavo. Gente, valeu mesmo. Obrigado por todo esse carinho que vocês dão para a gente. Mas se vocês quiserem mais, e o play é só passar nas nossas redes sociais. Sigam a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde sempre tem conteúdo novo. Tem vídeo com os programas todo dia, agora está tendo live. Então vai lá, tem que ser presente mesmo, tem que participar, é isso aí. É, e ainda tem as nossas redes pessoais, vocês podem sempre passar por lá para conversar comigo e com o Rafael. A gente vai ficando por aqui, tchau e tchau, e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho